Olá, eu sou a Tetel, coração de papel. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. E a historinha de hoje é o hipopótamo que usava fraldas. Vim comigo, já vai começar. Este é o Popó, o hipopótamo. Ele não é grande nem pequeno. Ele está crescendo. Popó ainda não sabe tomar banho sozinho, mas sabe passar sabão no seu barrigão. Popó ainda não sabe comer o almoço sem ajuda, mas já sabe comer fruta com as próprias mãos. Popó ainda não sabe ler sozinho, mas ele adora ouvir as historinhas que dona Hipólita, sua mamãe, conta todas as noites. Popó está aprendendo algo muito importante. Algo que está aprendendo a fazer sozinho. Que papai e mamãe também fazem sozinho. Que todo mundo faz sozinho. Que seus amiguinhos estão aprendendo também. Popó e seus amigos estão aprendendo a usar o banheiro. Muito bem, Popó! Você conseguiu! Parabéns! Dona Hipólita ficou muito orgulhosa. Agora Popó pode ir no banheiro sempre que quiser. E em breve não precisará mais dormir de fraldas. As vezes Popó ainda se molha, pois não dá tempo de chegar ao banheiro. Mas não tem problema, ele ainda está aprendendo. Só não pode esquecer de dar a descarga e lavar as mãos, hein Popó! O Popó é uma gracinha, não é verdade? Se gostou da história, se inscreve no canal, dá seu like e compartilha com os amigos. Beijinhos e até a próxima! E até a próxima! Tchau.